Oi gente, no vídeo de hoje eu trago mais um produtinho de teste pra vocês, lembrando que esse teste não é uma resenha, é só um teste mesmo, de primeiras impressões dos produtos que eu trago aqui, e hoje eu trouxe, né, que eu falei pra vocês que eu queria comprar, o creme superfood de pentear, né, o creme de pentear de maracujá e mirtilo da Novex, que é esse aqui, já tem a resenha da máscara e já tem a resenha da linha de cacau e amêndoas, vou deixar tudo aqui embaixo pra vocês. Então se vocês estão curiosas sobre esse produto, vem comigo. Bom gente, o produto é como os outros Anovex, 300ml, é liberado low e no pool, aqui diz que também é um produto vegano, tem ação condicionante, e o modo de uso normal como os outros, passar e pentear. Eu amo esse cheiro de maracujá e mirtilo, assim, de uma forma maravilhosa, amo completamente, então eu adoro. Fiz então a primeira aplicação e vou mostrar o resultado pra vocês, e se vocês quiserem eu posso testar mais e mais vezes, de outras formas, outras finalizações, pra trazer então uma resenha completa sobre o produto. Agora eu vou deixar aí a aplicação e o resultado e já volto pra terminar o vídeo. Vamos lá então para o teste do creme de pentear, superfood, maracujá e mirtilo, aqui tá escrito ressecamento e frizz, mate a sede dos seus cabelos, hidratação sem peso. Confesso que eu fico bastante medo, mas como o de cacau deu uma pesadinha, eu perdi o medo. Vamos ver o que é que vai dar neste teste. Eu paguei cerca de 14, alguma coisa. Vamos ver a consistência. Levinha. Gente, se esse cheiro permanecer no meu cabelo, eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo. Mesma quantidade pro lado de cá. Meu cabelo tá úmido até demais, mas é porque estou sem tempo. Eu tô perdendo bastante cabelo, tá gente? Não acontecia fazia uns dois anos isso. E agora a gente pega a camisa e amassa. Fiz uma parada diferente aqui, reparti bem de lado. E eu vou esperar secar pra depois mostrar pra vocês. Então, gente, cá estamos com o cabelo seco. Eu não curti muito, não. Eu achei, vocês estão vendo o frizz, né? Eu achei que o cabelo ficou com um pouquinho de aspecto de ressecado. E eu acho que eu podia ter, tipo assim, dobrado a quantidade pra ele dar certo, sabe? Deixa eu mostrar atrás pra vocês. Então, assim, no primeiro momento, eu achei que ele podia ter dado outro resultado, mas enfim, né? Vou testar mais vezes o produto. Bom, gente, então assim, pra primeira impressão, eu não curti tanto. Claro, ele ficou assim, leve, com volume que o meu gosto. No toque tá muito macio, mas ele ficou com um pouquinho de aspecto de ressecado, um pouquinho de frizz. E meio esvoaçante, assim. Então, ou eu passaria um óleo junto, ou eu dobraria a quantidade de creme pra ver se ia dar certo. Então, se vocês quiserem, eu posso testar dessa forma, né? Trazer mais opções aí pra vocês do produto. Mas, no geral, não sei se eu gostei, sabe? Podia ter dado um resultado um pouquinho melhor, mas eu gostei que deu volume, a definição tá ok. Só não curtir que for frizz e esse aspecto de ressecado no cabelo mesmo. Mas, como eu disse, né? Primeiro teste, tem que testar de outras formas pra ver se vai dar certo. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Antes de sair, deixa o like, que me ajuda bastante. Comenta o que achou do vídeo e do resultado. E me siga lá no Instagram, que lá eu posto todos os dias conteúdo pra vocês. Então, é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Fiquem com Deus. Beijão e tchau, tchau.